O senhor acha que o governo federal está fazendo a parte dele da forma que é necessária nessa situação? O governo federal, desde o início das manchas, no começo de setembro, colocou todas as equipes IBAMA, Marinha, Petrobras e SEMIRIO, todos dedicados a reconhecer, fazer o monitoramento dessas manchas e o recolhimento. Além disso, todos os esforços do ponto de vista satélites, nacionais, estrangeiros, americanos, EPA, NOA, Guarda Costeira, a Marinha do Brasil, desde o início, em contato com outras guardas marinas de outros países, para fazer o reconhecimento, a identificação da origem deste óleo. Fizemos também as análises laboratoriais desde o início, fizemos a correlação com aqueles barris que apareceram na costa, enfim. O governo federal não deixou de adotar nenhuma medida, muito pelo contrário, enviou todos os esforços e continua fazendo isso. Hoje de manhã, aqui, nós fomos, percorremos todo o litoral de Pernambuco, apenas um ponto com um resíduo ainda de manchas sendo retirado, lá estava um grande efetivo da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Defesa Civil, do IBAMA e também dos voluntários, a quem nós agradecemos muito o engajamento nesse momento, tem feito um excelente trabalho, os voluntários, em parceria com os órgãos públicos. Esse não é o momento de polemizar e nem politizar. Esse é o momento...